Música Então, aqui em Fala e Carlinho, isso que é nesse troll, segue aí mais um R.A.R. Responde. Existe R.A.R. Responde, senhora troll? Sim! Faz 10 meses que a gente não faz um. Mas a gente faz de propósito, porque tem que chegar pessoas novas pra gente responder. Então o que é o R.A.R. Responde? É um quadro que a gente responde coisas dos Estados Unidos, coisas sobre a gente. A gente tenta fazer o mais rápido possível pra não ficar um vídeo gigante, às vezes fica meio gigante. Então a gente tenta ser uma resposta bem de alguma coisa. Pessoal, manda as perguntas, usa a hashtag R.A.R. Responde, pra gente começar a achar mais fácil no Twitter. Até no Instagram, se tu usar alguma foto, alguma coisa, põe um comentário. Será que dá pra escrever um comentário? Vídeo, manda em vídeo, que daí a gente vai começar a mandar pro soldado num trechinho de um vídeo. Tem o perguntando que a gente vai colocar, porque agora o soldado vai editar o R.A.R. Responde. Vai ficar mais bonitinho. Bora lá, pra não perder muito tempo. Primeira pergunta. Leonardo Araújo pergunta. Carlinhos, se eu sou um imigrante fora de status, eu posso viajar dentro dos Estados Unidos sem me preocupar com a migração? Pode, teoricamente pode. Tu só vai ter alguma punição se tu for pego por algum oficial de migração. A gente conhece muitos casos de pessoas que viajam de avião pra lá e pra cá. Muita gente, na época que a gente tava em New Jersey, veio pra Flórida pra visitar Disney de avião. Né, Central? Sem o menor problema, eles estavam fora de status. Só vai acontecer se realmente der algo muito, a zebra, se tu cair de cara com algum oficial de migração. Ou acontecer algo e eles forem... É, sei lá, um atentado num avião, sabe? Ou uma ameaça de bomba. Eles vão revistar todo mundo e vão ver que tu tá fora de status, sabe? Uma coisa muito atípica. Senão tu pode andar pra lá e pra cá à vontade. Paulo Almeida Prado pergunta. Carlinhos, a mídia daí cobre a crise no Brasil? De leve, cobre. A gente vê amigos de Facebook compartilhando coisas tipo matéria de jornal, de revista. A gente só vê a internet. É, a gente não vê TV. Então a gente acompanha mais o que dá na internet e a gente vê. O que indica é coisa ruim pro Brasil, né? Aquele pré-crise final, sabe? Quando quebra uma moeda. A gente já viu americano falando que quer ir pro Brasil esse ano por causa do valor. Exato, exato. É verdade. Um americano amigo nosso falou que tá fazendo de tudo pra ir esse ano ao Brasil. Nós estamos pensando até que é uma pergunta que já fala sobre a gente pro Brasil. Aguenta aí. Júlio Enderson pergunta. Qual tá sendo a maior dificuldade de toda essa mudança que vocês estão passando? Eu acho que a maior dificuldade é que a gente pensou que com o novo site, tudo as coisinhas iam acalmar já de cara. E essa migração toda tá nos dando muito trabalho. A gente tem dormido umas quatro horas por dia. Cinco no máximo. A gente tem dormido uma da manhã, duas e aí acorda às cinco e meia, seis horas pra trabalhar. Eu postei ontem até no Twitter comentando. Agora, quatro da manhã, eu botei despertador pra acordar pra fazer o roteiro dos vídeos lá de impostos. Ontem, antes de ontem, né? Pra fazer o roteiro de vídeo de impostos. Então, eu tô trabalhando de madrugada porque de dia eu tenho que trabalhar com a empresa. Então, o que a gente achou que ia ser muito mais fácil e rápido tá sendo bem difícil. E com essa alta do dólar, mais ainda, né? Com essa diminuição de trabalho pra gente também. Então, a gente tá investindo pesado na internacionalização. Pegar público gringo. Então, tá usando bastante trabalho. Eu tô trabalhando feito bicho. O senhor tá usando também, coitado. Mas faz parte. A gente acredita num sonho, num ideal e vai atrás. Marcio M.O. pergunta qual o maior sonho de vocês? Qual o seu sonho, Sartal? De creme de leite. Não de creme não, de doce de leite. É, eu não gosto de creme. Eu gosto de creme. Ser rica? É, eu quero ser rica. Eu sou rica! Eu quero, assim, ter vida de dondoca. Ficar deitado, assim, e... Meu suco! A gente brincou esse dia que a gente quer ser rico. Mas não pelo sentido de palavra rico, mas pra poder ter mais paz, né? Não, eu quero ser dondoca. Você já é dondoca. Eu quero ir fazer compra, levar meu cachorrinho pra tosar. Porque a gente vê como rico, o cara tá mais tranquilo na vida. Não precisa ter essa correria louca que a gente faz. Amor, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela trabalha. Não, mais ela trabalha, menos ela dorme, mais maluca ela fica. Porque a gente botou na ponta do papel quanto a gente gasta por mês. E a gente vê que quanto mais tu ganha, tu acaba gastando mais pra conseguir ganhar mais. Então é uma bola de neve difícil de ser rico. Eu queria entender como é que as pessoas ficaram. Porque se tu é rico aí no vídeo, diz no comentário como é que tu fez pra ficar rico. Existe uma receita, você nunca procurou? Não tem, não. É fácil. É só você seguir que batata. Qual que é o seu sonho? Eu sonho um pouco menos que tu ser natural. Eu não preciso ser ricão, não. Ah, você não quer ter vida de dondoca? Não, hoje não. Eu me contento com a empresa estar estável, ter funcionários trabalhando na empresa. Eu preciso estar em cima toda hora, um gerentão. E a gente poder ter um pouco mais de tempo pra gente, pra poder fazer viagens, passear, curtir a vida um pouco mais, que hoje em dia tá difícil. Mas isso se enquadra em ser rico, que eu conseguiria ter tudo isso que eu falei. Mas essa não é a resposta que as pessoas criam agora, você vai dar a resposta certa. Qual que é? Que é ter o seu lado pra sempre. Ah, é de amor? É, eu tenho a senhora troca do meu lado pra sempre. Pronto. Um casal de filhinhos que puxem a gente, lindos e maravilhosos. Eu ia dizer que puxem a mim, mas ela vai ficar ao fim de me jogar um negócio. Bora lá. Ed Brienza pergunta, gostaria de saber se fora de status pode comprar casa à vista e como funcionaria a documentação pra passar o nome da casa, blá, 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 blá. Pode comprar casa, tem um vídeo no canal que fala sobre compra de casas. Assiste aí como comprar casa nos Estados Unidos, que explica mais detalhadamente que qualquer pessoa pode comprar. Tu pode comprar com a documentação brasileira, mesmo tendo fora de status aqui. Tendo dinheiro, meu amigo, dinheiro, compra tudo. Todo mundo tem seu preço, né, senhora? Você tem o seu, não me coloque no meu. Se eu pagar bem, dá pra colocar. Vambora. Diogo Borges, com todo esse tempo aí, na Flórida, vocês morando na Flórida, vocês ainda são confundidos com turistas, tem dificuldade em ter crédito muita. Sempre. Não é 99, é sempre. Falou mal inglês igual turista. É, tu é turista. Pra gente falar lugar war house, mesmo não sendo turista, apresentando documentação americana e tal, mesma coisa. O normal era um mês de depósito, ele pedia um mês e meio, sabe, por ser brasileiro. É bom e é ruim. É bom porque as pessoas, às vezes, podem ter um pouquinho mais de paciência por saber que você não fala inglês, é turista, falam mais devagar inglês. Tem dois lados da moeda, mas não existe não ter como não ser tratado como turista aqui. Por outro lado, você é tratado como turista, aí você vai lá no restaurante, o cara fica lá circulando que tem que dar tia. Pra dar gorjeta, sabe? Não esqueça da gorjeta, tá aqui, sabe? Cheio de setinha em volta da nota, assim. Fernando Brito, em toda a maioria dos youtubers, nunca ficaram ilegais nos Estados Unidos. A maioria critica muito os ilegais. Tem muitos que nem tem papéis, na verdade, se eu entendi a pergunta. Eu acho que muito mais por termos do YouTube. Eu não posso chegar aqui e te dizer, ó, tem um cara aqui que trabalha ali e não tem papel. Eu não posso chegar e te dizer, ó, vem sem papel que tu vai conseguir emprego facinho. Eu não posso incentivar algo ilegal no YouTube por termos do YouTube. Então, é algo que tu pode, de repente, vir aqui e descobrir sozinho. Então, eu acho que nenhum youtuber fala sobre essas coisas diretamente. Na verdade, é crime você tá fazendo isso. Então, é, além de tudo, é crime. Tu não pode, de repente, dizer, ó, vem pra cá, vou te conseguir um emprego e tal, vou te conseguir um emprego. Porque eu vou estar te dizendo, vem de turista que eu vou te conseguir um emprego. Isso é crime, é crime federal. Então, tu não pode fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que os youtubers não fazem isso, principalmente, porque não pode. Nada que impede de tu vir em uma padaria e vir lá um negócio de emprego de pintor e conseguir um emprego mesmo sem papel sozinho. Tem pessoas que, às vezes, falam pra gente, ai, vocês não incentivam as pessoas a irem porque vocês têm medo de concorrência e não sei o quê. Não é isso, não. E eu acho que as pessoas não incentivam, além disso que você falou, a gente sabe, a gente vê o quanto as pessoas que não têm papel sofrem em algumas coisas. Muito, muito. E aí, quem tá lá no Brasil, fala, ai, eu vou, vai ser tudo lindo e maravilhoso, e não é assim. Então, a gente fala real, primeiro, faz quem quer. A gente não quer incentivar dizendo que é tudo lindo, porque não é. Tem um monte de dificuldade de quem tá aqui sem papel. A gente fala muito das dificuldades, todos os quatro anos de canal, dos sem documentos. O quanto tudo é mais difícil, desde registrar um carro, um telefone. Tu pega lá, tu tem que pegar um telefone pré-pago, tu não pode pegar um plano de operadora. Tudo é muito mais difícil. Os depósitos de segurança são sempre mais caros, então a vida é mais difícil. Não impede que tu consiga viver. Então, eu só não posso dizer, venha, que eu vou te conseguir um emprego. Ou venha que vai fácil. Ou venha que é tudo fácil. Porque não é verdade também. E assim como tem muito youtuber aí que não tem papel, que faz vídeo e não fala sobre isso por não ter papel. Então, você vai ser de cada um. Pesquisa um pouco na internet, sem serem youtuber, se tu vai ver como a vida pode ser fácil ou difícil. Tem muita gente que vem pra cá no desespero e não tem papel. E eles tentam viver da forma que dá. Ana Paula, se o Brasil melhorar um dia, vocês voltariam a morar aqui? E qual a sua opinião sobre a situação atual do país? Acha que tem jeito? Eu já falei sobre isso, que eu tinha muita vontade de morar no Brasil de volta. Mas ele tinha que ser pelo menos parecido com os Estados Unidos no quê? No quesito segurança e no quesito financeiro. Que tu trabalha e aí é recompensado com o teu trabalho. A gente foi abrir uma empresa lá na Virginia e eu gastei 10 dólares pra abrir uma empresa. E ela foi aberta na hora, sabe? Mesmo dia, em minutos. Aqui a gente abriu uma corporation, que é o Realidade Americana Inc. A gente pagou uma contadora. Então, a gente teve as taxas dela e a gente gastou 300 dólares, né? Mas foi porque eu paguei uma contadora pra fazer tudo bem feitinho. Pra poder registrar copyrights das coisas. Pra poder vender shares no futuro, que é ações na bolsa. Então, eu fiz tudo muito bem pra ser uma super empresa forte. Por isso que eu gastei mais. Mas, então, o que eu quero dizer é que segurança é o principal. E te dá um conforto financeiro de tu ser recompensado pelo teu trabalho. Que eu não vejo isso no Brasil. Eu nunca vi no tempo que eu morei aí. Então, se tivesse isso de volta, eu voltaria fácil pro Brasil. Você não odeia. As pessoas acham que a gente odeia o Brasil. É, não. Pô, nós estamos há muito tempo. Faz três anos que a gente não tira férias. Então, a gente tá tentando, fazendo de tudo pra ir esse ano pro Brasil. Ainda aproveita a salta do dólar. Porque fica mais fácil pra gente financeiramente pra ir. Então, só respondendo a tua pergunta, o que eu acho da situação do país. Provavelmente ela tá falando da situação econômica. Eu acho muito perigoso onde o Brasil tá chegando a 4 e pouco dólar hoje. No dia de hoje chegou a bater 4,24 ontem o dólar. Então, é um fator muito perigoso pra quem é econômico, pode falar muito melhor que eu. Econômico, economista. É perigoso. Porque tudo aumenta atrelado ao dólar. A gente trabalha com envio de produtos pro Brasil. A gente tem noção dos nossos importadores. E já nos avisaram. Eu vou dar um tempo, umas duas, três semanas, pra ver se o dólar baixa. Se não baixar, eu vou continuar comprando. Porque é meu emprego. Mas eu vou ter que repassar esse aumento do dólar pros meus clientes. Então, é uma bola de neve. As coisas vão aumentar no Brasil mais cedo ou mais tarde por causa dessa alta do dólar. E é o que o pessoal diz aí na mídia internacional. Que é o princípio da quebra de uma moeda é a explosão do dólar. Se ela continuar super alta, ela tem que baixar muito em breve. Então, ou baixa em breve ou a moeda, o real, vai acabar quebrando com o tempo. É o que eu penso e é o que a mídia internacional pensa. Tiago Muniz. Carlinhos, gostaria de saber quando vocês vêm pro Brasil, nós começamos a correr atrás de renovar passaporte, né? Porque eu nem sei onde é que tá o meu passaporte de grande passagem, mas é que ele venceu faz tempo. Eu não tirei o passaporte americano, eu tenho que tirar. Porque é a minha entrada nos Estados Unidos, tem que ser com ele. A gente tá planejando se tudo der certo esse ano ainda. Mas planejando mesmo, aproveitar essa alta do dólar pra ir. E fica mais fácil, o cara leva mil dólar, tá levando quatro mil reais. Dá pra levar uma nota de cem e passar todas as férias lá. Eu achei que você ia brincar, vou pegar meu porquinho aqui. Vai, a gente tem uma caixa de moeda aí, dá pra fazer a viagem com as moedas. Então a gente provavelmente vai ir esse ano, eu quero ver se a gente encaixa com algum evento, alguma coisa legal pra ir. Pra poder mostrar pro canal, algo interessante. Então tem a Comic Con Experience em dezembro, talvez se rolar. Né? Eu queria ir pro Torresmo Day, lá do João, que é 1º de novembro, mas eu não vou conseguir renovar o passaporte a tempo. Porque leva 30 dias, né? E a gente não tá aqui com a situação eleitoral, que a gente não votou a última eleição. E nem justificou, porque tinha que ir até o consulado. Então a gente vai ter que fazer o passaporte, leva uns 30 dias, não sei se vai dar tempo. Provavelmente em dezembro a gente tá no Brasil. Edinaldo Soares, gordo lindo, te amo. Pode se ver. Eu não sei fazer essas coisas, como é que foi? Mas ele continuou a pergunta, um cavalo morto é um animal sem vida? Profunda, por quê? Isso depende da tua religião. Para os espíritas, é, né? Então, quando morre não acaba a vida, vai pra outro plano. Não? Não sei, amor. Eu acho que é porque eu falei num dos vídeos de game que eu vi alguma coisa disso de que morreu, morrido lá. Lá no segundo canal, quando eu jogo videogame, eu falo muita besteira. Leonardo Guilherme. Carlinhos, como anda o tratamento da sua mãe? Estamos rezando um grande abraço. Ela optou por fazer a químio pequena, não é tão forte, todos os meses. E deixar o transplante de medula, com aquela químio fortona, pra o limite, quando precisar mesmo. Então, e ainda tem a vantagem dessa químio todos os meses, é que eles fazem exame todos os meses, pra ver se tá melhorando. Então, se eles notarem melhor, eles conseguem pular algum mês a químio. Então, ela optou por isso. É a decisão dela, eu não posso nem me meter, mas é isso que ela vai fazer. Vai esperar até dizer, ó, não dá mais, tem que fazer o transplante. Aí vai fazer o transplante. Ela tá já na fila de doadores. E é isso. Alexandre Oliveira, fazendo um retrospectivo, desde que vocês chegaram aos Estados Unidos, como vocês se veem hoje, que vocês veem pra daqui a 5 anos, pra entrar na Senhora Troll? Como você se vê hoje na Senhora Troll? Compare-me com quando a gente começou. Quando a gente começou, trabalhava na construção, a Senhora Troll cuidava do Lipe, lembra? A Senhora Troll andava 2 horas pra levar o Lipe pra escola e voltar. O Lipe ia de patinete e ela ia caminhando do lado. Depois eu empurrando o patinete. E voltava empurrando o patinete, depois eu levava empurrando o patinete pra ele voltar de patinete. Um patinete motorizado pra ele não ir cansando, né? Porque eu precisava do carro pra ir trabalhar. Eu acho que a nossa vida mudou bastante nesses 5 anos, com bastante trabalho e bastante empenho. A gente trabalhou muito pra chegar onde a gente tá. E eu acho que daqui a 5 anos, se a gente continuar com esse empenho, a gente vai estar bem melhor. Vou virar Dondoca. Rica! Vai ser o título do vídeo, né? Vou virar Dondoca. Troll Dondoca. Eu vou comprar um Tudouzinho. Não, chega de cachorro. Mas eu tô... Alguém ofereceu pra gente, quando a gente foi pro Brasil em dezembro, lá no Twitter, que dá pra gente um Dondoca francês. Não é cachorro de Dondoca? Dondoca francês é bem legal. Não adianta ser rica, eu tenho que ter um cachorro de Dondoca. A gente vai pro Brasil, se alguém quiser dar cachorro pra gente, oferece pra mim no Twitter, porque ela não quer que eu pegue o cachorro. Não, mentira. Eu amo cachorro, por mim eu teria 30 cachorros em casa, mas não dá. Manda lá no Twitter, é arroba carlinhos troll. Tá, chega de perguntinha. Tentando fazer um pouco mais rápido, a gente pegou muita pergunta. Se tu gostou desse tipo de formato, deixa a pergunta aqui nos comentários, usa a hashtag RACUCING. Eu ia dizer. RACUCING. Responde em algum canto que a gente procura pela nossa hashtag. Ou manda nas postagens que eu faço um pouco antes de gravar no Facebook, arroba carlinhos troll. Mantenha arroba. Barra carlinhos troll. Arroba carlinhos troll no Instagram, arroba carlinhos troll no Twitter, arroba carlinhos troll na PSN, arroba carlinhos troll na live, arroba carlinhos troll na Steam. Adiciona em tudo que é lugar, tá? Pra gente ser amiguinho. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois. Boa. Não é forte cebola. Não, obrigado, tem cebola, não é bom. Só bacon, eu quero. Tem, olha, tem cheddar. No restaurante do cheddar. Você nem riu da minha piada no restaurante do cheddar ter cheddar? Ah, você é muito engraçado.